Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no Central News de hoje vamos falar de um dos heróis mais queridos da comunidade. Vamos falar da Sombra, o personagem que teve o maior hype de lançamento até hoje no Overwatch, com certeza, mas desde o seu lançamento sempre apresentou alguns tipos de problemas. A Sombra nunca foi o DPS preferido pelos jogadores, tanto nas rankings mais casuais como no cenário competitivo. Constantemente vem sido pedido algumas mudanças nesse herói, para que ele entre de vez no meta. Porém após receber algumas mudanças, como velocidade para hackear ficar um pouco mais rápida, ou então também o tempo de cooldown do seu translocador diminuir, a Sombra continua sendo um pouco esquecida e DPS como McCree, Soldier, Tracer e Pharah continuam sendo a preferência da maioria. Mas não se engane, existe sim pessoas que jogam muito com a Sombra e é o seu personagem principal, então esse vídeo aqui é para você que gosta de jogar com ela. Desde o mês de março desse ano, existe uma discussão nos fóruns oficiais do Overwatch e também no Reddit sobre um bug muito, mas muito irritante na Sombra. Se você joga mesmo de Sombra, você já deve ter percebido o que eu vou te mostrar. Como muitas pessoas estão voltando a falar desse problema, eu achei justo fazer um vídeo falando sobre o assunto. Basicamente, a Sombra tem um grande bug no seu translocador. Quando você pega o seu translocador e deixa em algum local e vai lutar contra os adversários, quando você está com a vida baixa, com certeza você vai usar o translocador para fugir, certo? Bom, na teoria você teria que se salvar, porém não é o que está acontecendo. Jogadores de Sombra estão com um grande problema a mais de 3 meses, que quando usam o translocador para voltar, existe um delay que você recebe dano do local onde você estava anteriormente. E sabe qual é o resultado disso? Você morre, ou se você tiver sorte de não morrer, você vai receber um dano extra. E isso é extremamente irritante. Mas aí então você deve falar o seguinte, mas White, isso não é um problema de ping? Um problema de latência? Eu lembro um vídeo que você fez falando sobre o bug na ult do Genji, onde existem pessoas que por causa do ping conseguem dar mais hits com a espada do que outras. Bom galera, eu também me questionei exatamente isso, que poderia sim ser um problema de latência, mas depois de ver um tópico no fórum, a minha dúvida foi resolvida. E eu vou ler o tópico pra vocês agora. O jogador Ardyn disse assim, ao tentar se teletransportar para o seu translocador, há agora um atraso, quase meio segundo, quando a Sombra não fará nada antes de começar a se teletransportar. Este erro que faz com que a Hitbox não siga corretamente a Sombra, e deixando ela morrer durante ou após o teleporte, ou sofrendo danos após você ser teletransportado para seu translocador. Imagine por exemplo que o seu translocador estava no seu pacote de cura hackeado. Você se teletransporta para pegar a cura, porque você está com pouca vida, só que você irá receber dano no local que você estava meio segundo antes de se teletransportar. Mas aí então, Goodman, que trabalha na Blizzard, respondeu o tópico dizendo o seguinte, parte disso é apenas latência, mas achamos que ainda pode haver algum tipo de bug aqui nessa skill. Nós tentamos resolver isso algumas vezes, mas não tivemos sucesso. O translocador da Sombra, ele deve se comportar de forma semelhante à recordação da Tracer. Esse problema não é porque o efeito tem uma duração, como por exemplo o atraso da Sombra conseguir chegar no local do translocador, pois a recordação também tem uma duração e não tem esse mesmo problema. Ainda estamos ativamente tentando resolver este problema. Como podemos perceber, já foi tentado ajustar esse problema da skill, porém não tiveram sucesso, e isso já faz três meses. Bom, se já faz três meses, parece que o problema é bem sério, né? Com certeza essa skill deveria se comportar da mesma forma que a Tracer. Esperamos que a Blizzard esteja mesmo trabalhando em um ajuste, pois é extremamente irritante e chato esse bug do translocador da Sombra. E você, o que acha desse bug? Acontece muito com vocês isso? Comenta tudo aí embaixo o que você acha e vamos debater junto sobre o assunto. Aqui quem falou com vocês foi o White da Central e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!